Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, eu sei, já tem um bom tempo que eu não gravo vídeo, mas é por uma boa causa. Eu tenho escrito muita coisa bacana, que inclusive, já quero deixar aqui um aviso importante. Em janeiro, eu vou estar lançando um e-book voltado a como estudar e como desenvolver melhor os estudos. Esse e-book vai reunir muita coisa bacana, experiências de 20 anos, desde 97, que eu tenho estudado e pesquisado sobre bateria. Nessa caminhada, participei de vários workshops, eventos, feiras, congressos. Então, tem muita coisa bacana que eu vou compartilhar com vocês nesse e-book. Além de responder muitas dúvidas que chegam até mim, como por exemplo, não sei o que estudar. Eu tenho muito material, mas não sei o que estudar. Ou então, como eu divido meu tempo de estudo. Ou ainda, como posso potencializar os meus estudos e como sei se o que eu estou estudando já está legal. Como eu sei que eu já estou tocando determinado exercício bem. Tudo isso vai ser respondido nesse e-book que em janeiro eu vou lançar. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, com certeza o link para você comprar já vai estar aqui na descrição desse vídeo. O vídeo de hoje é um TBT falando do meu primeiro passo na bateria. Como vocês sabem, eu sou natural de Garinhões, Pernambuco. Interior de Pernambuco. Então, imagine o quanto era difícil encontrar material, seja ele em áudio, em vídeo ou escrito, sobre música e muito mais sobre bateria. Em 97, o que nós encontrávamos aqui em Garinhões e na região eram revistas como essa aqui, da Modern Drummer Brasil, em que trazia dicas, entrevistas, eventos, exercícios. Ela era, digamos, o único meio escrito formal em que você poderia comprar um conteúdo para poder estudar. Em uma época em que nem sabíamos o que era internet, isso aqui era valioso demais, isso aqui valia ouro. E também, é uma das coisas que eu vou falar no e-book, que eu vou lançar mês que vem, o quanto a dificuldade dessa época em que não existia Spotify, não existia internet, não existia CD, como é que você fazia para estudar, como é que as pessoas que moravam no interior faziam. Então, era uma época de muita dificuldade, mas de muito prazer quando você encontrava qualquer material. Eu lembro que era mais ou menos assim, você visitava algum amigo músico, baterista, guitarrista, tecladista, e ele falava, Bruno, eu consegui três páginas do Stick Control. Quer dizer, nem assim era, ele falava, eu consegui três páginas de um método. Quando alguém conseguia, todo mundo saía para copiar. Era todo mundo na Xerox, todo mundo Xeroxando. Depois é que sabíamos que era do Stick Control. Ou então, Bruno, eu consegui uma fita cassete. O lado A, Cassiopeia, e o lado B eram vários artistas. Por muito tempo, eu ouvia a música, e só depois, quando apareceu Spotify, foi que eu descobri que aquela música que eu ouvia na fita cassete era do Spyrogyra, ou de Tico Ria, ou de Steve Smith, Frank Gambale. Então, era uma época em que tudo era escasso, e qualquer coisa que alguém conseguia era compartilhado. Era um momento muito gostoso, como eu falei. E tudo que era compartilhado era muito absorvido. Mas, trazendo aqui, essa foi a minha primeira revista. A número 15, com o Danny Chambers na capa. Eu lembro como se fosse hoje, um sábado pela manhã, em que eu fui na banca e comprei essa revista. Eu lembro que eu não aguentei nem sequer chegar em casa. Eu parei no meio do caminho, numa igreja que ainda frequenta, ainda hoje, a quarta igreja. E eu já comecei a ler a revista. E mais tarde, quando eu cheguei em casa, em que eu passei a ler com calma, naquele momento, eu sabia que não existiria mais nada na vida que eu queria fazer, a não ser tocar bateria. E era fascinante, toda vez que eu folheava a revista, né? Foi nela que eu conheci o grande Albini Fantosi, que, desde o início, chamou muito a minha atenção pelas coisas que ele falou aqui, e coisas que, engraçado, mesmo depois de mais de 20 anos, o quanto está atual. Uma das coisas que ele falou, a maior competição é a interna. O maior desafio é o interno. Então, você tem que desenvolver e competir consigo mesmo, todos os dias, para tocar melhor, para ser uma pessoa melhor. E, folheando a revista, eu lembro que tudo eu lia e ficava fascinado. Realmente, era um novo mundo que eu estava entrando. Eu lembro que, nessa época, eu via as partituras e nem sabia como ler, o que era uma semínima, o que era uma colcheia. Eu ficava fascinado também com a entrevista do Denis Chambris. Cada página que eu virava era uma sensação nova. João Baroni, aqui fazendo a propaganda da Tama. Ah, falando aqui do Zildi Andei Brasil, contou com Carlos Bala, Claudio Fante, Albini Fantosi, Robertinho Silva, Simon Phillips e Denis Chambris. E eu ficava fascinado, por exemplo, no caso com o Pedro Mendes, que fez essa matéria. Falou sobre Carlos Bala, sobre o solo inicial, que era hipnotizante, extremamente musical entre os tambores e os pratos. Outra pessoa também, assim, que eu vi, que eu já citei, o Simon Phillips, que, para mim, eu fiquei fascinado pela bateria dele, mas que, na época, não me chamou tanto a atenção e hoje é uma das baterias que mais eu admiro, que mais eu gosto. Também eu conheci o Alaor Neves. O Rick Alley, que foi uma bateria que perdeu o braço e continuou tocando. Aqui também a viagem do Pascoal Meirelles, num festival mundial de percussão na Berkeley, em 1997. Então, assim, foi muita coisa bacana, a Expo Music 97, falando um pouquinho do resumo de como foi a feira, e que eu ficava olhando as fotos e ficava, nossa, isso aqui é um parque de diversões, é um sonho. Quando é que eu vou poder viver isso? E mais pra frente, Deus me abençoou e eu consegui vivenciar isso daqui, né? Aqui uma entrevista com o Fabinho, do Negritude Júnior. Deixa eu ver aqui o que mais. E sempre tinha dicas, matérias comentadas para reflexão, exercícios, curiosidades. Então, toda revista que eu comprava era um mundo. Era uma viagem sensacional, em que eu lia tudo, 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 tudo eu lia. Eu absorvia o máximo das informações. E era uma coisa muito bacana dessa época, em que tudo era escasso, mas tudo era muito bem aproveitado. Você encontrava poucos materiais em áudio, mas você ouvia até decorar todos os solos, de guitarra, de contrabaixo, as pausas, as introduções. Então, era uma época que você absorvia muito tudo. E hoje eu vejo que isso é um fator que ajuda bastante no desenvolvimento. Pelo menos, em especial para mim, foi fundamental para tocar e ter a visão de como eu tenho hoje, né? E nessa caminhada, foi muito interessante, porque em todo momento, em todo estudo, era um estudo de descoberta de novas coisas. Bom, então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, compartilhando um pouquinho de como foi os meus primeiros passos na bateria. É sempre fascinante, porque passa um filme na nossa cabeça das dificuldades do início, mas quando nós olhamos para hoje, tudo que foi conquistado, nós podemos ver que valeu a pena se dedicar e estudar e ainda tem muita coisa pela frente. Aproveita também para dizer que não desista dos seus sonhos, fácil não é, não existe nada fácil, tudo é suado, tudo é lutado, tudo vem com muito sacrifício, persistência e dedicação. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi assim, bem improvisado, mas eu acredito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ah, antes de eu ir embora, amanhã eu vou começar uma série de vídeos falando não tem um material para estudar. E agora? E o vídeo de amanhã eu vou trazer o método do Gary Shester, o New Breed, em que eu vou trazer várias abordagens sobre os exercícios de leitura. Eu vou trabalhar apenas a leitura 1A e nela eu vou destrinchar várias possibilidades que você tem que estudar apenas dessa página, mostrando que material você tem e muito para estudar. basta você refletir e analisar sobre o que você tem e trabalhar a criatividade e a disposição de enxergar as coisas de uma nova forma. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Espere o vídeo de amanhã e Deus abençoe.